Olá queridos e queridas estudantes de filosofia, estudantes do pré-ENEM 2022, aqui estamos de novo para mais uma aula de filosofia, então eu te convido você a seguir com a gente. Hoje vamos tratar do tema, um mergulho nas inquietações existenciais, ok? Então vem com a gente, partiu passar ENEM 2022, junto comigo nessa aula está o professor Jair São Paulo Bossa, nosso curador, e também a professora Lisiane, sempre na nossa companhia aqui nessas aulas de filosofia, certo? Eu sou um sujeito de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos, estou vestindo hoje uma jaqueta preta, a camiseta do pré-ENEM e uma calça bege, e te convido para fazermos essa viagem nessa aula de hoje, vamos lá? Partiu passar? Vem com a gente. Então, a nossa aula de hoje é sobre a aula de número 19, eu te convido para você assistir às aulas anteriores, se ficou alguma dúvida, por favor, recorra às aulas anteriores, estão lá, para você tirar dúvida e ir acompanhando a nossa sequência de pensamento. Nossa aula de hoje, então, é um mergulho nas inquietações existenciais, vamos lá. Olha só, vamos tratar de um assunto hoje que diz muito a nossa existência humana, um problema da filosofia contemporânea, né? Vamos ver o que é essa questão da filosofia contemporânea. Então, olha aí, ó. Não é só o homem e o que ele próprio concebeu ser, mas também o que quer ser após esse impulso para a existência. O homem nada mais é, senão aquilo que se faz. O que significa, quando afirmamos que a existência precede a essência. O que significa quando a existência precede a essência? Existe o absoluto, universal, no existencialismo? Ou cada um de nós somos particulares? Somos totalmente livres? Como é que fica a questão da liberdade no existencialismo? Já pensou na frase, somos condenados a ser livres? Essas questões vão nos nortear nessa aula de hoje, que trata sobre o existencialismo, né? Esse é um problema da filosofia contemporânea. Então, vamos lá, lembrem? Só recapitular rapidinho, né? Nós temos a filosofia antiga lá com os gregos, temos a filosofia na Idade Média, e aí nós temos a filosofia moderna, que é a filosofia racional, baseada na razão, né? Ou no empirismo, mas muito mais na razão, Descartes, o próprio Kant, o Hegel, né? São os caras da filosofia moderna. Comumente, a gente ouve também esse termo, filosofia pós-moderna. Eu te aconselho a tomar um pouco de cuidado, porque pós significa que a modernidade foi superada, e a razão teria sido superada. Mas se nós pararmos para pensar, nós continuamos se utilizando a razão. Então, esse termo pós-moderno, ele me parece que ele não seria uma definição tão correta, né? Então, a gente usa o termo contemporâneo, porque pós é algo que foi superado um outro paradigma, mas a razão continua presente no nosso cotidiano. Então, por isso, o termo filosofia contemporânea, que é essa filosofia que vem após a modernidade. E aí nós vamos ver por que entra em crise a modernidade, o pensamento moderno, para se construir, se constituir essa filosofia contemporânea. Então, olha só, a filosofia moderna, ela se baseia em cima de dois pilares, que são os racionalistas e os empiristas. O Descartes aqui é o símbolo do racionalismo, e os empiristas, David Hume, Luc, os ingleses. Os racionalistas são os franceses e os empiristas, os ingleses. O que vai acontecendo? O que a filosofia moderna propõe em racionalismo? Propõe um avanço moral, propõe felicidade, propõe fim da fome. O progresso científico traria muitas coisas boas para a humanidade. E ele trouxe, mas trouxe também algumas coisas não tão interessantes. E aí, então, que entra a crise do pensamento moderno. As promessas do racionalismo, eles acabam não se concretizando como haviam sido prometidas. Nós temos aqui o que vai acontecer com o pensamento moderno. O desenvolvimento técnico-científico, a Revolução Industrial. Lembro do Conte, o Augusto Conte pregava que o desenvolvimento científico, o progresso, traria felicidade. O desenvolvimento trouxe coisas muito importantes, trouxe cura para muitas doenças, etc. Mas também trouxe problemas para a humanidade, trouxe poluição, trouxe pobreza. Nós vamos ver mais adiante a questão da razão instrumental, que não se preocupa com o ser humano, mas a razão com fim em si mesma. Nós temos aqui, nesse período, o iluminismo, a Revolução Francesa, o Estado de Direito. Isso é importante. A Revolução Industrial, a Revolução Francesa, estão ligadas com sociologia, com história, com geografia, com outros componentes. E eu gostaria que você tivesse sempre bem claro esses movimentos, porque eles são muito importantes na história da humanidade. Eles trazem modificações intensas para a humanidade. A Revolução Francesa vai trazer os ideais burgueses, iluministas, da liberdade, fraternidade, igualdade, que não se tinha. Enquanto haviam os poderes absolutos, lembro da frase, é morrer e deixar viver. O rei tinha poder sobre as pessoas. Então, é com a Revolução Francesa, com esses ideais iluministas, que passam a ter essa outra perspectiva que é importante para a humanidade e que vai mudar o pensamento das pessoas. E essas eram as promessas da modernidade. A liberdade igualdade de fraternidade. E que algumas não irão se realizar. Por isso a crítica ao pensamento moderno. O Estado de Direito é muito importante na Revolução Francesa, porque agora nós temos uma lei. Agora nós passamos a ter leis para governar os cidadãos. A liberdade agora é algo que está no sistema jurídico. Não é a liberdade para quem o quê? Para quem o rei queira dar, etc. Surgem também, nesse período, as doutrinas liberais, John Locke, as doutrinas socialistas, o socialismo utópico, o científico. E aí surgem vários avanços. Eu tenho uma fotografia, cinema. Mas, por outro lado, também, olha só, as promessas de progresso do pensamento moderno. E aí a razão instrumental que me referi antes, vão trazendo as guerras. E as guerras se tornam muito mais sangrentas. Porque o avanço científico faz com que o armamento, infelizmente, se desenvolva. E aí ocorrem essas guerras, principalmente, entre nações industrializadas. E aí nós temos as duas grandes guerras mundiais, que vocês já sabem, a aberração que foi isso tudo. Então, vejam só. Essas promessas do pensamento moderno, eles nos trouxeram coisas interessantes. Mas, por outro lado, principalmente a questão das guerras, é algo que o pensamento moderno não soube como resolver. Mas esse panorama todo aqui é o panorama do pensamento moderno, do racionalismo. Então, vejam só que muitas coisas acontecem nesse momento aqui. É muito efervescente. E muito baseado no racionalismo e algumas coisas que não aconteceu, que vão surgir correntes filosóficas. Entre elas, o idealismo romântico alemão. Olha só. O que os idealistas românticos alemães irão seguir? Basicamente, eles seguem Kant. Eles vão valorizar o quê? A experiência e as nossas categorias, a priori que nós temos, nossa consciência para o entendimento do que nós captamos pela experiência. E por que essa questão do romântico? Os filósofos, ou esses filósofos alemães, eles entendem que o racionalismo, ele não conseguiu contemplar o ser humano como um todo. Onde é que ficavam as paixões? Onde ficaria a arte? Onde ficaria o sentimento? No racionalismo, isso fica sem espaço. Ou com pouco espaço. Então, por isso, esse idealismo romântico, que seria uma volta, esse romantismo, uma volta ao passado ou a recuperar alguns elementos, que era a questão dos sentimentos e não apenas da razão. Por isso, esse nome, ou essa nomenclatura, o idealismo romântico alemão. E aqui nós vemos, claro, o Goethe, Schiller, Beethoven, a música, a arte, onde ficava a arte no racionalismo? Por isso, ele faz parte desse movimento romântico aqui. E junto com isso, também, os alemães promovem todo o movimento para unir a Alemanha. Esse é o romantismo de unir, fazer a união da Alemanha. Entre os camaradas aqui, rapidinho, o Fitt, pensamento, é o único instrumento para explicar a realidade, mas ele era neocantiano, ele também acreditava muito na questão das experiências. Aqui, nós já vimos, surge o Hegel, o Hegel e a dialética, nós já vimos sobre esse movimento, que o conhecimento se dá com a tese, a tese, a antítese e a síntese, esse movimento dialético, mas muito ligado ao pensamento, muito ligado à consciência. Ela não é concreta, como vai trazer o Feuerbach, que o Feuerbach é o cara do criador do materialismo dialético, que o Marx vai aprimorar, o Marx vai aprofundar. Mas quem começa a discutir o materialismo dialético é o Feuerbach, baseado nas ideias do Kant. Então, o Kant tinha essa... Kant, não, o Hegel. O Hegel tinha essa perspectiva da consciência, do espírito absoluto, através da dialética, e aí o Feuerbach e depois o Marx vão dizer, não, esse movimento dialético acontece aqui nas condições materiais. São as condições materiais que fazem nós avançar ou não. Nós também vamos ter aqui a perspectiva do Kierkegaard. O Kierkegaard vai se voltar para o sujeito, é um dos pais do existencialismo. Então, ele vai tratar aqui da subjetividade, o sujeito. E aí ele põe três estágios, que era o estético, o belo, a ética, a questão da moral. Mas o último estágio para o Kierkegaard era a religião, onde ele encontraria as suas verdades para a sua vida. Então, vejam só. O que são isso? São tentativas de novas perspectivas, além da racional. Você pode até achar algumas estranhas, etc. Mas são tentativas de sair daquele pensamento de que só a razão resolveria os problemas. Porque a razão levou principalmente às guerras mundiais. E aí, com bomba atômica, naquela perspectiva, a humanidade iria se destruir. Então, era uma perspectiva muito negativa. Então, portanto, esses filósofos começam a discutir outras perspectivas para a humanidade. E nós temos também aqui o Augusto Conte. Nós também já vimos ele. Ele tem os três estágios. O estágio mítico, o estágio teológico. E depois, por fim, o estágio teológico, mítico. O estágio filosófico. E depois, por último, o estágio científico. Onde ele defendia que a ciência, o método científico, a ciência resolveria os problemas da humanidade. Trouxe coisas bacanas, mas nós vimos que nem tanto. E aqui também tem uma outra perspectiva do Karl Popper. Esse camarada aparece nas questões de Enem. O Karl Popper vem da Escola de Viena. E aí ele vai dizer que só é possível algo ser verdadeiro se ele pode ser comprovado. Que é a lei da falsa habilidade que ele coloca. Por exemplo, se eu disser que no fundo do meu quintal tem petróleo. E que bom que seria. Se no fundo do meu quintal tem petróleo, é algo que eu posso ir comprovar, escavar e ver se é verdadeiro ou não. Agora, por exemplo, quando eu falar da alma, como é que eu vou comprovar isso? Então, o Popper caminha nessa linha de somente ser válido aquilo que possa ser comprovado cientificamente. Então, agora é uma perspectiva de um pouco desses filósofos tentando buscar outros caminhos, além da questão puramente racional, que começou por um Kant. O Kant já começa esse caminho. E aí, praticamente, esses camaradas são seguidores, são neokantianos. Aqui, talvez, acho que mereça um registro, vejam só a quantidade de pensadores alemães aqui. E talvez isso tenha muito a ver com a reforma protestante. O que o Martinho Lutero faz? Ele traduz a Bíblia para o alemão. E isso incentiva essa nação aqui à leitura. Então, certamente, isso teve influência nesse número elevado de pensadores alemães no contexto da filosofia. Vamos lá. Outra corrente que surge aí é o existencialismo. Essa é bem interessante. Então, o que é o existencialismo? Essa característica é voltada para a existência humana, para essa filosofia plural, muito preocupada com o ser humano. Veja só, agora é o homem, as perspectivas do ser humano. É uma perspectiva, tem uma outra perspectiva, além daquela racional. Então, vamos falar, vamos tratar agora do ser humano, do homem, na sua existência, na sua individualidade. Ele traz, por exemplo, olha, o ser humano é representado como uma realidade imperfeita, nós estamos abertos, somos inacabados. A nossa liberdade é condicionada. Nós somos livres? Somos, até certo ponto. Mas nós temos uma liberdade condicionada. A vida é um caminho não linear. Vejam só, na perspectiva do Conte, havia uma linearidade. Você seguiria aquele progresso linear. E a nossa vida não. Acontecem coisas, acontecimentos na nossa vida que, às vezes, teremos que dar um tempo para o estudo, ou poderemos estudar mais, ou poderemos perder emprego, ou, enfim, relação com pessoas da família. Então, a nossa vida não é linear, como se pensava que era um contínuo progresso. Não que isso seja errado. Apenas eles estão analisando, essa é a função do existencialismo. Entender o ser humano nas suas angústias, o ser humano aqui, nesse mundo, o mundo da vida aqui, sem um outro, uma fuga, como Sócrates ou Platão haviam proposto. Então, olha só, a vida não regulada por essência, não tem uma essência, um mundo platônico. É a existência aqui, é viver um dia após o outro. A condição do homem com o problema, e o sentido está no processo, não no final. Está no processo. Então, portanto, aproveitar, entender, aproveitar o processo, e o final é algo que apenas faz parte do processo. Olha essa frase aqui, o existencialismo é exigente, porque para um existencialista, a vida histórica no mundo é tudo. Nós temos aqui alguns camaradas, por exemplo, Jean-Paul Sartre, ele foi um cara que lutou contra o nazismo e tal, e ele é um camarada que vai defender o seguinte, que o ser humano é um ente para si e em si, ou seja, o ser humano não é um camarada, digamos, cheio, completo, ele está em constante transformação. Então, o ser humano é um nada. Nós somos a pessoa que se pensa, que está completa, que sabe tudo para o Sartre, não tem mais o que fazer. Mas a pessoa que há espaço, portanto, nós somos um nada. Estamos a caminho, em construção de alguma coisa. Olha aqui, a consciência é sempre um espaço aberto. Nós somos um não ser. Nós estamos em constante construção. Essa é a visão do Sartre. A liberdade, aquilo que falei antes, no início. Nós somos condenados a ser livre. Nós passamos, nós somos livres, mas nós estamos o tempo todo optando, fazendo opções. Então, nós somos condenados a ser livre, segundo o Sartre. O que fica importante do Sartre é isso. Nós somos sempre um processo, um ser em aberto. Estamos em constante construção para o Sartre e sem essência. Nós estamos aqui. É a nossa existência, o valor da nossa existência. Existencialismo, viver é isto. Ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Exatamente isso. As nossas escolhas. Nós somos livres, mas nós devemos arcar, nós temos que se equilibrar com as nossas consequências, sem dúvida nenhuma. Tem esse camarada aqui, que também nós já vimos um pouco sobre ele, o Nietzsche. O Nietzsche era filho de pastores, estudou grego, latim, era um cara que tinha uma produção acadêmica muito grande. E ele faz uma crítica também a esse mundo dividido, que começa com Sócrates, depois Platão. E aí ele compara entre o Apólio e o Dionísio. O Apólio seria esse deus da razão, dos valores, que acaba, digamos assim, limitando o ser humano. E o Dionísio não. É o deus da vida, que é o deus do vinho. Então é o deus da arte, é o deus da pulsão. Então o Nietzsche trabalha muito nessa perspectiva de que o homem deve valorizar a sua vida. E não ficar se guardando, esperando para uma vida após a morte. Mas o mundo da vida é esse. A sua potência está aqui. E ele critica muito os valores morais, que são esses valores morais, são os valores que podaram o homem, que não deixaram o homem desenvolver as suas potências. E ele faz uma genealogia da moral, ele faz como se fosse um corte num barranco, e ele descobre que não existe o bem ou o mal. Esses conceitos são criados pelos homens de acordo com as suas necessidades históricas. Então, essa figura de que há um bem superior e um mal inferior, na perspectiva do Nietzsche, não existe. O bem e o mal são criados de acordo com as necessidades. E, portanto, o ser humano é enganado nisso. Ele faz muita crítica às religiões, à moral do rebanho. Então ele prega muito essa questão. Ele defende, por exemplo, esse nilismo. O que é o nilismo? Houve muito nilismo no Nietzsche. O nilismo, ele dizia que esses valores morais, pregados, esses valores que existem, levariam nada. Não levam nada. Nunca ninguém alcançou esses valores que foram pregados. Portanto, para o Nietzsche, o valor está no ser humano, na sua potência, que ouse conquistar a si mesmo. Esse é o super-homem que o Nietzsche propõe. Seguindo, vai ter outros camaradas aqui, o Heidegger, também existencialista, vai tratar sobre o ente, a existência, e o ser, a essência. Nós devemos lutar por essa essência. Mas o que era essa essência? Essa essência é nos construirmos, a nossa construção. Olha aqui, o ser humano está no mundo, nós somos jogados ao mundo, e nós temos que nos dar conta de nós. o homem está lançado ao mundo. E aí, esse homem lançado ao mundo, nós nos encontramos com o outro. Nós nos encontramos com o outro, e esse outro aqui nos destrói. Nós achamos que eu sou o cara. Aí, quando vejo outro camarada na minha frente, eu vejo que eu não sou aquilo que eu pensava. Então, para o Heidegger, o outro, ocorre essa destruição do eu. Isso me gera uma angústia. Isso me gera uma angústia. Então, é o cara da angústia. Quando eu falo em angústia, se aparecer uma questão com angústia lá na prova, é o Heidegger. E essa angústia é porque no contato com os outros, eu vou perceber que a minha vida, eu não tenho uma existência autêntica. Então, a angústia vem de uma existência inautêntica. E aqui eu volto a chamar a atenção para ti que está entrando no mercado de trabalho, no sentido do seu trabalho, de ter uma existência autêntica, buscar aquilo que realmente condiz a sua essência. E, por fim, nós temos aqui, já falamos sobre isso, sobre a filosofia analítica, que é uma filosofia que se baseia muito na questão da linguagem. Não mais tanto nos problemas filosóficos, mas como a filosofia expressa a sua linguagem, na questão da linguagem. Então, a linguagem não é a captura da realidade, é a linguagem como uma caixa de ferramenta. e os problemas filosóficos estariam muito relacionados a como nós nos expressamos. Essa é a proposta da filosofia analítica na contemporaneidade. Nós temos também aqui a escola de Frankfurt. É uma escola crítica. O que significa escola crítica? Crítica porque ela pega as grandes correntes, o marxismo, pega a Conte, o iluminismo. E o que é crítica? Crítica é que pode observar os dois lados. Então, ela pega esses movimentos, o próprio marxismo, pega esses movimentos, aponta os pontos positivos e os pontos que poderiam ser melhorados na contemporaneidade. E vai criticar porque esses movimentos não aconteceriam de forma tão linear como haveriam sido propostos. Por isso que ela é crítica. Ela aponta o que há de positivo e o que ocorre de negativo ou de não tão positivo. Por exemplo, a questão do Conte com a questão do cientificismo, tem coisas bacanas, mas tem coisas que levou à guerra. E aqui eu chamo a atenção para o Habermas, da razão dialógica, entre subjetividade. O que o Habermas, dentro dessa perspectiva crítica, ele vai criticar a razão. Olha, a razão não trouxe tudo aquilo que nós esperávamos. Mas nós continuamos usando a razão. Nós não podemos jogar a criança com a água do banho. Então, continuemos usando a razão. Por isso que ele põe aqui uma ação comunicativa. através da razão, nós nos comunicar e nos chegar a um consenso através da razão. Certo? E aí nós temos depois também a filosofia pós-moderna. E aí, aqui vai entrar a príncipe, vai entrar o Foucault, que vai ter toda essa questão do poder disciplinar, a microfísica, que a gente também já viu em outras aulas. Como sugestão, eu deixo aqui o Ovo da Serpente. Por favor, assistam. É bem bacana ver isso aqui. Onde o pessoal trabalha em uma clínica clandestina que realiza experiências com seres humanos. Se puder, assista, que vai valer a pena. Vai te ajudar para entender melhor esse conteúdo. Beleza? Vamos às questões do Enem e da filosofia contemporânea. Considere o seguinte trecho. Extraído da obra A Náusea, do escritor e filósofo francês Jean-Paul Sartre. O essencial é a contingência. O que quero dizer é que, por definição, a existência não é necessidade. Existir é simplesmente estar presente. Os entes aparecem, deixam que os encontremos, mas nunca podemos deduzi-los. Creio que há pessoas que compreenderam isso. Só que tentaram superar essa contingência inventando o ser necessário a causa de si próprio. Ora, nenhum ser necessário pode explicar a existência. A contingência não é uma ilusão, uma aparência que se pode dissipar e é absoluto por conseguinte a gratuidade perfeita. Nós não somos seres cheios. Portanto, essa questão da contingência. O que o texto fala? A recusa da noção de que tudo é contingente? Não, ele fala que somos contingentes. Fundamentado no conceito de angústia, que deriva da consciência de que tudo é contingente, denúncia da nação de má-fé que nos leva a admitir a existência de um ser necessário para aplacar os sentimentos da angústia. Não tem ser necessário. Então, a alternativa correta é a letra D. Crítica à metafísica existencialista. Aquele ser em essência não tem no existencialismo. Última questão. Em A Morte, o Ivan Illich, Tolstói, descreve como detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Ele adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim de modo impossível de parar. Nas profundezas do seu coração, ele sabia estar morrendo, mas em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não o fazia e não conseguia compreendê-la. O texto descreve a experiência do personagem do Tolstói diante de um aspecto incontornável de nossas vidas. Esse aspecto foi um tema central na tradição filosófica. Que tradição filosófica é essa que discute o ser humano, que discute a existência? O marxismo? Não. Logicista? Não. Utilitarista? Também não. Pós-modernista? Até discute, mas não tanto isso. A tradição filosófica que discute a questão da existência do ser humano é o existencialismo, a alternativa E, na questão do reconhecimento de si. Certo? Para encerrar, o segredo da existência humana reside não só em viver, mas também em saber para que se vive. É uma frase bem existencialista. Meus amigos, agradeço a sua companhia. Demos uma pequena perspectiva da filosofia contemporânea, um pouco da filosofia pós-moderna, pós-contemporânea também, e te convido e te espero para a próxima aula de filosofia. Um abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto